Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. Caros seguidores, se você quiser saber mais sobre a Lilibra Inicilab, assista nossos vídeos até o final. Por favor, fique atento ao nosso canal. Você pode apoiar nosso canal ativando o botão participar. Obrigado. Sila Turcoglu revelou um segredo sobre a Lilibra Inicilab explicou que carrega as fotos de infância de Lilibra Inicilab em sua bolsa e nunca as tira da bolsa. Aqui estão os detalhes. Sila Turcoglu e a Lilibra Inicilab, que alcançaram grande sucesso com a série Imanet, continuam seu relacionamento na vida real. Com a saída de Sila da série, houve relatos de que nossos queridos atores também saíram. No entanto, foi decidido não aparecer juntos para que Sila não afetasse a carreira de Lilibra Inicilab. No entanto, Sila não deixa de insinuar que o relacionamento deles continua em suas entrevistas, embora ela não apareça. O fato de quando ele falou sobre a nova música de Lilibra Inicilab, ele disse que tinha a foto tirada de presente por Lilibra Inicilab em sua bolsa e que foi tirada quando ele era criança, é a prova de que eles estão juntos. Sila explicou porque tinha a fotografia na bolsa. A Lilibra Inicilab me disse, se brigarmos com você, olhe para a nossa situação nessa foto e nos perdoe. A Lilibra Inicilab também fez uma declaração sobre porque ele deu sua foto em suas entrevistas anteriores. Dei-lhe a razão para lhe dizer o que quero que façamos, nunca se esqueça de que sou como o menino nesta foto. Meu objetivo é nunca ter um mau momento com minha amada, disse ele. Caros amigos que demonstram amor por a Lilibra Inicilab, vamos repassar para vocês, nossos queridos seguidores, assim que recebermos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique atento aos novos vídeos ativando as notificações. Fico saudável de chau.